Começou hoje em Rio Preto a primeira etapa do projeto piloto de combate aos escorpiões. As visitas serão realizadas no Parque Industrial e na Vila Flora, os bairros mais infestados, segundo a Secretaria de Saúde de Rio Preto. Em 2017, foram 384 acidentes com escorpiões. Neste ano, até o fim do mês de junho, já foram registrados 257 casos. A situação representa fator de risco à saúde pública. Nesta fase, os agentes de saúde visitam as casas junto com estudantes de biologia. Além de combater o animal peçonhento, um questionário será feito com os moradores. Depois dessas vistorias, o projeto continua com visitas periódicas da vigilância a cada dois meses para verificar os resultados. Serão 140 dias de estudo com término previsto para o fim de novembro.